Com o fim da guerra civil espanhola, que teve como vencedores os nacionalistas e a chegada do generalíssimo Francisco Franco ao poder, Barcelona vira uma cidade triste e oprimida. O sol não brilha, tudo é cinza e nevoado, chove a todo momento. O desânimo e o luto está em cada rosto. Homens derrotados, mulheres cabisbaixas e crianças sérias. Nas sombras das esquinas vivem os conspiradores anti-regime e as forças de segurança fascistas, em perpétua vigilância um do outro. Nesse cenário lúgubre, os livros são lembretes que períodos obscuros pesam, mas passam. No romance A Sombra do Vento, do escritor barcelonense Carlos Ruiz Afon, a descoberta de um livro não se restringe unicamente ao conteúdo das páginas. Muito mais vidas existem, além do objeto de papel e tinta. Daniel, que perdeu a mãe recentemente, sai com seu pai, dono de livraria, para uma insólita visita antes do amanhecer. Caminha no Lusco Fusco em direção ao cemitério dos livros esquecidos. O pai do Daniel quer mais animá-lo com uma pequena aventura. Chegando ao lugar misterioso e secreto, bate na porta típica de mansão mal-assombrada. Quem atende é o mais sinistro bibliotecário do mundo. Lá dentro existe um labirinto formado por estantes e pilhas de livros. Quem visita aquele lugar pela primeira vez, tem o direito de escolher um volume e ficar com ele totalmente de grátis. Com quase 11 anos, Daniel não fica muito entusiasmado. Ele mora praticamente numa livraria e não é nenhuma novidade ganhar um livro. Andando pelo local, acaba escolhendo um livro chamado Pasmem, A Sombra do Vento. Porém, o autor é um desconhecido Julian Carassi. Voltando para casa, Daniel, já dia claro, pega o livro para lê-lo e fica fascinado pela história sombria e obcecado por mais obras desse autor. Mas parece que ninguém o conhece direito. A editora que o publicava fechou as portas há muito tempo. Há muita lenda ao redor dele, que morava em Paris e jovem ainda morreu num duelo de honra. O garoto quer saber mais e procura informações entre os bibliófilos locais. Isso atraiu a atenção de uma figura bizarra. Um homem com um rosto desfigurado pelo fogo, que quer comprar o livro de Daniel, que se recusa a vendê-lo. A história é contada em retrospecto e atravessa uma década da vida do menino. E durante esse tempo, ele tenta conhecer mais sobre a vida do escritor e viver a própria, de adolescente, numa ditadura. À medida que o romance prossegue, as descobertas de quem era Julian Carassi, aparecem testemunhas de amigos que Daniel, com a ajuda de um hilário e sofrido personagem, autodenominado historicamente Fermin Romero de Torres, encontram. Aí entra a minha decepção. Porque a vida do misterioso escritor e a de Daniel são muito semelhantes. A diferença é que uma foi no passado e a outra é no presente. A analogia que Carlos Ruiz Afon faz entre as épocas me pareceu uma repetição. Amores adolescentes contra o mundo dos adultos, brigas com irmãos e pais das amadas, gravidezes, tudo é duplicado. O que pesa num livro é um melodrama que deixa as páginas morosas de se ler. As últimas folhas desse romance, que não é curto, estão encharcadas de lágrimas. Sofrimento, doenças, surras e morte violenta com um enjoativo final feliz. Livro muito bem escrito, que começou com um clima de mistério e suspensa e terminou igual a novela da Televisa.